Música Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Tima quando vira Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Tima quando vira Carro de malandro Vê som fúrton É luz bruta Intima de corvolta E que os bico fica mudo, nós tá de bonézão Mó xabeco no subúrbio, Muriçoca tá bolado E quando vira que não é susto 10 horas da noite, diploma, dá na lua Né outro pai, né falismando porta-lua Nadaço um contra-real, pelo amor, na moral Nos bazooko, rap, grita as periga, apaga um pau Que nem expressa um dengrau de arrisque Boyzinho da classe nobre, lá de civic e uísque Nós tem seis boca, tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravano cabuloso Na rua é o congoio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro, e os policiais antiposo Um bico na BR, pois da blitz nós não passa O doca tá em cima, liga o som que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, tema quando vira queira Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, tema quando vira quina Carro de malandro, tema quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafa sente um beck, na quadra rola um rap De porta, mala aberta, nem morracha dos moleques só Firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona No trajeto, da quilombo DF até minha goma Sempre esperto, no meio dos policia nós disfarça Só no sapo...